e boa tarde a todos sejam todos bem-vindos aí mais um vídeo aqui para o canal de jose borges pessoal para o meu canal lá né no youtube vou gravar o vídeo aqui hoje pessoal dessa roça de milho aqui ó a gente vai mostrar um pouquinho da roça né e agora não tá dando nem para entrar dentro mais que choveu muito aqui na região aqui e os milho choveu no momento certo né então a gente vai entrar lá e vai estar gravando aí um o que for possível para gente gravar a gente vai gravar vai mostrar para vocês aí pessoal aqui é muito interessante nessa parte de roça aqui na roça o interessante é o mantimento né gente pessoal planta e a gente fica mostrando aí né para para todos vocês vocês que gostam de coisas da roça para quem não gosta também quiser ver aí para ver como é que é aqui né no norte de minas na região aqui de varzelândia onde eu estou agora em são felipe é que na propriedade aqui do meu primo iraí e da esposa dele a maria então eles moram aqui um pouquinho mais para lá e fica plantando aqui na terra dele aqui é assim que vive o pessoal por aqui o pessoal se inscreva no canal dessa força aí a gente subir aí os inscritos né e que é o que a gente precisa né de subir mais inscritos que aí aumenta mais é o poder da gente poder fazer vídeo né a gente tem mais tem responsabilidade agora mas aumenta mais ainda né gente tem que fazer gravar mesmo todos os dias para mostrar para vocês aí então espero que você aí que não inscrito se inscreva você vai perder um tempo só em um segundo aí e vai estar escrevendo se inscrever no canal e me ajudando para caramba aí no dia a dia da gente o nosso trabalho né na verdade essa no nosso trabalho e eu tenho todo o prazer de gravar vídeo aí a gente faz a gente passa aí a gente passa um período aí sem gravar mas não é por falta de de vontade não ia deixa seu like para fortalecer mais ainda pessoal muito obrigado a vocês aí o pessoal aqui a roça de milho é o que eu vou gravar hoje aqui a roça de milho eu tenho uma sequência de vídeo aí que eu vou tá montando aí que eu comecei gravar e quando a roda tava preparando aqui né tava esticando as mangueiras aí no chão para fazer a rigação então comecei gravar esse dia e eu dei a sequência aí né quando o milho nasceu cresceu mais um pouquinho e eu vou tá montando o vídeo para para mim colocar aí no meu canal no youtube logo mais aí quando o milho tiver bom que a gente conseguir tirar aqui né milho maduro aí para fazer umas pamonha que a gente vai fazer pamonha mingau mesmo aqui a gente fala isso aí mingau né outro lugar fala por alguma coisa assim aí o final do vídeo vídeo vai ser esse dia tiver maduro e na sequência é só quando eu te vou colher mesmo né seco mas eu vou tá montando o vídeo certinho aí beleza pessoal a gente vai gravar tudo aí quando eu tiver no ponto a roça bonita né pessoal olha só olha só é muito da hora mesmo vou entrar aqui pessoal mas não sei se vai se tá bom não né porque tá muito vou mostrar vou entrar para mostrar algum detalhe aqui das espigas de milho muitas espigas né esse milho de qualidade ele comprou esse milho aqui foi muito caro a semente né para a região aqui ele escolheu essa semente para plantar aqui por algum motivo aí né de e da produção né é melhor e é mesmo porque ele se deu muito bem por aqui é legal demais vou falar com ele aí ali um pouco que tá ali esperando na frente vou tá chegando lá e conversando com ele e olha só como que tá que beleza né pessoal a gente fica muito feliz mesmo a gente que não é dono a gente fica feliz né porque tristeza ver uma roça de milho tipo assim né eu quero plantar ter todo trabalho e acabar morrendo por muita falta de água né chuva porque quem planta com irrigação tem a dificuldade mas sempre tá ali né tem água lá para carregar para molhar mas tem pessoas que planta no local aí que depende mesmo da chuva e a chuva esse ano aqui na nossa região choveu várias vários dias aí para trás aí mas no dia que precisou mesmo a chuva faltou 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 e andou morrendo aí bastante roça é a pena né pessoal trabalha sol só é quente cara fica lá dia a dia cuidando da roça mas é deus né deus é deus quer assim não tem porque a gente reclamar a gente sente muito mas não depende da gente né então mas tá bom agora agora tá uma beleza dá pra ver que a terra tá olha como é que a terra tá molhada molhada e a chuva olha lá para o fundo como é que tá o tempo olha só chuva daqui a pouco vai chover aqui no sítio na região é eu queria mandar um alô para todos vocês aí que acompanha o meu canal aí pessoal grande abraço para vocês eu tô muito contente que vocês estão aí firme aí né seguindo aí o canal e a gente pretende cada vez mais e postando mais vídeo aí né de regiões diferentes mostrando aí as novidades que tem aqui aqui né o nosso norte de minas assim que for possível a gente vai gravando aí coisas diferentes para mostrar para vocês aí pessoal tô montando uma página para postar alguns vídeos lá e a gente é vou estar deixando ela disponível logo logo para vocês vocês pretender lá seguir a página de jose borges tem a uma mesma capta do youtube logo logo vai tá disponível pessoalm e aí e aí e aí e aí vibes desfocada é o que é o機 bonito pessoal milho bonito aqui ele fez tipo uma experiência aqui ele plantou esse pedacinho aqui no meio dos outros aí de um grão só de milho né e a diferença tá aí ó porque plantando demais caroço né mais grão o milho não fica tão bonito mas esse aqui ficou olha só que beleza de milho é pessoal lembrando aqui pessoal que o iraí é o dono da dessa roça e eu tenho as predações de pimenta pessoal ele falou no vídeo das pimentas mas vou lembrar aqui se tiver alguém que interessa comprar pimenta do daqui da nossa região iraí vende pimenta ele consegue entregar de 10 a 15 mil quilos por mês se tiver alguma empresa que interessa ele vai estar vendendo ele pode vender isso essa quantidade entregar todos os meses beleza pessoal aí tá aqui é isso que eu falei mesmo não era aí é isso aí a gente tem aí para entregar é só entrar no contato aí pode se quiser deixar o contato seu se a pessoa quiser interessar por pimenta pode estar ligando aí no diretamente no celular do iraí é o 9 9 o que ele 9 9 6 9 9 16 46 28 9 9 16 46 28 pessoal fala diretamente com o proprietário aí sobre as pimenta pessoal a gente tá só reiterando aqui que a gente gravou as pimenta e ele falou isso aí beleza pessoal a gente tá mostrando aqui é o seguinte é esse que foi a experiência que eu fiz a essa rua aqui eu plantei de um pé só sim aí você vê como é que tá as espigas é e esse aqui eu já plantei com a a máquina a máquina joga de dois a três faroço ó dois três mas aí você vê aonde tem um com três pé olha para tu ver três peças é tá com três pé olha para tu ver a as espigas é inferior à outra tá vendo é menor ela demora mais aí você veio aqui essa aqui foi plantar um pé só eu passei com 40 centímetros mas acho que ela pode ser mais documento de um pé só de um pé só tenho uma duas três quatro quatro espigas eu não sei se vai vingar as quatro mas pelo menos saiu e saiu e um pé só aqui um grão só de milho que ele plantou quer dizer que carregou mais e o milho pelo jeito vai ficar mais bonito eu acho que o certo e o correto é plantar de um grão só mesmo que você plantei um pouco mais junto é mais um grão aí você vê a diferença é diferente mesmo é porque põe de três pés em um só acho que atrapalha o crescimento as espigas ficam bem menor e o milho aqui pessoal está muito bonito eu falei que ia gravar o vídeo aqui do milho e está aí, nós vamos gravar um vídeo quando estiver maduro ele vai fazer pamonha e vou estar gravando aí finalizando o vídeo que eu comecei a gravar que estava colocando as mangueiras no chão aí, esticando e vou dar sequência aí para ver como é o andamento de uma roça do começo até o final olha só, realmente antes você plantou de mais grão ficou bem as espigas menores aqui nesse cantinho aqui ficou até carregado olha só a diferença aqui pessoal olha a diferença daqui quer ver para esse aqui que está de um grão só olha só bonito demais olha só olha que coisa linda eu sou fã da roça cara eu gosto muito da roça oi eu gosto muito da roça é uma mais bonita que a outra realmente eu só não faço a mesma coisa que eu não tenho terreno mas se eu tivesse eu queria plantar no que era meu igual vocês fazem aqui nem que fosse mais pouco mas eu queria plantar desse jeito mas eu não tenho cara lá no meu quintal lá não dá para plantar nenhum tem um pé de mamão lá um pezinho de mexerica tomando conta do terreno todinho fazer o que né enquanto a vida há esperança então a gente tem esperança de conseguir alguma coisa aí sei lá vamos lá coisa linda gente olha tem uma coisa bonita dessa aqui com um tempo bom nesse aqui lá no fundo chuva pessoal na nossa região maravilha coisa de Deus pessoal João de Barro cantando aqui no fundo tem coisa melhor eu estou aqui feliz e não é meu não é deles mas eu estou feliz porque eu estou vendo a cabeça está bonita aqui a gente não deseja mal para ninguém que a pessoa trabalha batalha bastante para poder conseguir então merece olha só muito bonito aqui aqui é isso que nem nós aqui sofremos muito com a seca sabe e agora que esse milho aí começou a embonecar Deus mandou chuva para nós mandou na hora certa na hora certa tem a água do gotejo tem a água aqui se precisar está aqui mas a água da chuva não tem igual não tem igual parece que ela tem um adubo na água aí Zé tem outra experiência que eu fiz ali esse meizinho aqui eu plantei um feijão é uma experiência que eu fiz também parece que vai dar certo eu vou te mostrar ali na frente o feijão né vamos lá no feijão aí eu fiz no meio sim lá da rua olha para você ver nossa é isso aqui pessoal a gente vai estou mostrando para vocês aqui você que é da da área aí da agricultura aí né que planta gosta de plantar até você mesmo que não gosta vai ficar feliz só de ver essa roça desse jeito pessoal vamos lá no feijão para a gente mostrar lá que ele está querendo mostrar muito lindo meu essa espiga de milho aqui cara eu espero que Deus ainda me ajuda para mim ter um pedacinho pelo menos um critério de terra para mim fazer esse tipo de coisa gente eu gosto demais nossa muito muito da hora a gente tem que esforçar né para Deus ajudar né então mas eu já me esforcei muito já me esforcei demais não é de hoje ainda não deu certo mas ainda há tempo né muito bonito gente diretamente aqui de São Felipe 1 grande abraço para todos vocês que estão aqui fora de São Felipe que está aí trabalhando em outras regiões grande abraço para vocês aí que curtem o canal de José Bojo muito obrigado a todos gente para ver aqui o feijão você fez uma experiência aqui também né Araí fiz aí eu plantei o feijão no meio com um gotejo mas parece que deu certo olha como é que está de baixo de flor muita flor então está bonito então eu acho que vai dar certo vai dar sim da próxima vez você pode plantar tudo né Araí aí você aproveita o meio não vai dar mato você colhe o feijão no meio colhe o feijão muito bem a gente colhe duas coisas ao mesmo tempo a gente vai vivendo e aprendendo mesmo que já seja da área de um é porque a primeira vez que você está fazendo essa experiência né Araí e esse milho é de qualidade também né Araí ele é de qualidade ele é o milho transgênico 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 você vê que o lagarto não pega ele essa roça aqui ela é duas hectare de mês eu gastei setenta reais para limpar ela olha só duas hectare eu mesmo que eu estou vendendo aqui vendendo no mar eu gastei setenta reais duas hectare então compensa compensa né compensa muito bem se eu fosse limpar ela na enxada aqui eu ia gastar mais de dois mil reais era muito tempo né olha só lá no fundo era aí coisa bonita lá no fundo lá chuva nuvem carregada aqui eu queria mostrar aqui por cima mas vou ver se eu consigo mostrar pessoal vou ver se eu consigo mostrar aqui olha lá a benção vindo lá a chuva é a chuva lá no fundo eu não sei nem como é que está saindo aí mas vou tentar aqui dá um giro meio de três mil e setenta eita que maravilha de chuva que está vindo lá e de roça e tudo tá tudo bom muito bacana então meus amigos já mostrei aí já conversou vou finalizar o vídeo por aqui pessoal mostrando essa maravilha aqui vou dar um giro aproveitar né vamos pegar essa parte aqui do milho tá bem bonito aqui né que às vezes tem uns pedaços aí que está desigual né às vezes não sei por falta de não sei de alguma coisa né mas aqui dá pra ver aqui pessoal muito bonito mesmo muito lindo milho demais olha só que maravilha de milho e o mais bonito é lá no fundo lá chuva pra todo lado lá aquela área lá daqui a pouco tá aí ó já tá vindo lá né dá pra ver lá no fundo branquinho por cima das copas das árvores tá branquinho é chuva vamos lá né vamos dar um giro aqui muito grande pessoal vamos lá Pessoal, muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês aí. O que é que é isso aí, João de Barco? O que tá acontecendo ali? É isso aí, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficar por aqui, né? Vai tomar um café ali agora. E a roça continua aqui, a gente vai comer muita pamonha, milho assado, milho cozido, de todo jeito, pessoal. Olha só. Se inscreva no canal para aumentar o suscrito aí, para a gente ficar incentivado, né? O incentivo fica maior. E muito obrigado a vocês. Deixa seu like aí. Pode comentar à vontade aí que a gente tá respondendo para vocês aí. Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Valeu, meus amigos. Forte abraço para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.